Fala, galera! Eu sou o professor Márcio, professor de Química da Rede Cromos de Ensino, e hoje eu vou fazer a questão 111 da prova amarela. Só que não se esqueça, hein, de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Valeu! Muito bem, turma, essa questão 111 é mais uma questão relacionada ao meio ambiente. Observe, mega espetáculos com queima de grande quantidade de folos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, então depois que foi queimado, formou o quê? O produto. Grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de hipercloratos e gases como os dióxidos, nitrogênio e enxofre. Então isso tudo aqui é produto da reação da queima dos folos de artifício. Esses espetáculos promovem riscos ambientais porque, observem a letra A e B, esses distratores, eles têm a mesma ideia, tá? As substâncias resultantes da queima de folos de artifício são inflamáveis. Ora, se são resultantes da queima, o reagente é que é inflamável, não o produto. A mesma ideia se repete na letra B. Os resíduos produzidos ao produto da reação na queima de folos de artifício ainda são explosivos. De forma nenhuma, ainda tem condição do produto ainda ter característica inflamável ou explosiva. Então essas letras A e B têm um distrator muito parecido. Letra C. O sódio e potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima. Sódio e potássio são dois elementos essenciais à vida. Então eles não são os elementos, os produtos formados com maior toxicidade, de forma nenhuma. A resposta correta, então, vai ser a letra D. Os produtos da queima contêm metais pesados, chungo, por exemplo, e o cromo, que é tóxico, e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica, como gases de enxofre responsáveis pela chuva ácida. E na letra E nós temos uma falha aqui, pois o material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas, impedindo os processos de respiração celular. Ora, está direcionando, falando que só deposita nas folhas das plantas. Só que após a queima dos fogos de artifício, isso aqui é espalhado pela atmosfera. Então isso vai ser tóxico para os animais, além também da fauna e da flora. Então, questão 111, resposta adequada, letra D.